É isso aí galera, eu sou o André, instrutor de salto dupla aqui em Buituba na Queda Livre Paraquedismo E eu vou jogar aquela menina ali do avião, agir E aí municinha, conta aí, tranquila? Tranquila Preparada? Eu se roda, preparada Bora se jogar desse avião? E aí velhinho, não vai mesmo? Dá tempo ainda hein? Olha só Não, eu nem fico pra contar a história É isso aí galera, eu vou levar essa moça aqui pra 4 mil metros de altura Jogar ela do avião a mais de 200 por hora de volta à terra Vamos curtir essa aventura aí? Muito legal Então Gê, é o seguinte Saiu nosso avião, voando, velho Gê, o garu com a cabeça na porta And my dream is to fly over the rainbow's so high And my dream is to fly over the rainbow's so high E cada dia da semana, nós partimos em um clube, amando eles, 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 amando eles. E aí, gente? É demais! Eu quero de novo! E aí? Amei, 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 amei! Muito bom! Que sensação! Muito bom! Muito bom! Como é que vai ser seu amor hoje? Obrigado, galera! E o preço do Thor, muito bom! Obrigado, gente! E o preço do Thor, muito bom! E o preço do Thor, muito bom! E o preço do Thor, muito bom! Valeu, pessoal! Galera, a G mandou super bem no salto aqui, faz você também levantar do sofá! Vamos lá, hein, gente! Levanta do sofá e vamos partir! E quem é o próximo pra eu me saltar aí da família? Ah, eu de novo! Valeu! Irado! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Capae! O que é isso?